Bom dia, vamos começar o Jornal da Manhã desta quinta-feira com uma informação importante para quem estuda na rede pública estadual de ensino em Mato Grosso. Já está disponível no site da Seduc o link para o cadastro prévio para quem quer uma vaga nas escolas estaduais. O sistema online é para trazer mais facilidade aos estudantes ou aos pais e responsáveis que lutam por uma vaga no sistema estadual de ensino, dando fim às grandes filas que se formavam desde a madrugada em frente às escolas. É o segundo ano que o cadastro será feito pela internet. Tivemos algumas dificuldades em 2015 que foram principalmente relacionadas à própria comunicação da escola. Se a escola não fechar o ano letivo e não disponibilizar as vagas, não tem como ela participar do processo de matrícula web. Nós estamos já acima de 95% de escolas com o ano letivo fechado e com matrículas lançadas dos atuais alunos. Isso significa que nós teremos então quase que 100% ou 100% das nossas escolas participando desse processo. O que já está sendo realizado é o preenchimento de um cadastro prévio de interesse. Na página inicial do site seduc.mt.gov.br, clique na janela de solicitação de matrícula. Na página seguinte, tem várias informações como cronogramas, lista de escolas e dúvidas frequentes. Para continuar o cadastro, entre no ícone azul Solicitar Matrícula. Quem já fez o cadastro no ano passado pode utilizar o mesmo, informando o e-mail e a senha de 2015. Se vai preencher o formulário pela primeira vez, clique em criar usuário. Aí é só informar o nome completo e os documentos solicitados como RG, CPF, e-mail e telefone de contato. Ao final, vai ser gerada uma senha para utilização no período de matrícula, de 14 a 19 deste mês. Aquela pessoa que não tiver condições de acessar, de casa ou de qualquer outro local, a rede de computadores, a internet, ele poderá procurar a escola, seja para fazer o cadastro, seja para fazer a matrícula. Porque esse será o único mecanismo para o senhor fazer a matrícula, através da internet. Portanto, nós estamos disponibilizando as unidades escolares para que também façam o cadastro e a própria matrícula. O processo online serve apenas para os novos alunos. A quem já faz parte do sistema estadual de educação, a rematrícula é automática. Mas é preciso fazer a confirmação se o aluno vai continuar estudando na mesma escola, para que assim seja garantida a vaga para este ano. Os alunos que já pertencem à rede pública de ensino, esses, os pais ou responsáveis, receberam de cada uma das equipes gestoras das escolas, uma solicitação de informação se o aluno pretende ou não continuar na escola. Uma vez confirmado o interesse de permanecer nessa escola, automaticamente já está ali garantida a vaga. Portanto, não precisará ser feito mais nada, fica a cargo da própria secretaria da escola fazer a confirmação dessa matrícula. O número de vagas disponíveis ainda não foi divulgado pela secretaria. Quem não tiver acesso à internet em casa, pode procurar qualquer escola da rede estadual para usar os computadores, porque a solicitação de matrícula vai ser feita apenas pelo site. Nós estamos ainda na fase de fechamento do ano letivo e composição desses alunos que já pertencem à rede, e tem até o dia 13 para que isso seja finalizado, somente então no dia 14, quando já forem abertas as matrículas, que será disponibilizada para cada uma das escolas o número de vagas desejadas. Então, vamos lá.